Olá, sou o pastor Carlos Macor, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Hoje é dia seis de setembro de dois mil e vinte e um. Sejam bem-vindos a mais um passeio na vinha do nosso pai. Estamos andando nas páginas do evangelho segundo João. Estamos chamando esse estudo voar. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus para a gente poder repartir Jesus. Eu espero que você esteja bem aqui em São José dos Campos. É um lindo dia, uma segunda-feira. Os cultos do nossa comunidade ontem foram experiência maravilhosa, os três cultos. Deus está fazendo muitas coisas lindas aqui no Brasil, ao redor do mundo. Eu espero que você já está vendo Cristo claramente, ouvindo ele com toda a sua atenção. Estamos no evangelho segundo João. Agora estamos em capítulo seis. Eu sempre falo que esse capítulo é maravilhoso. Eu tenho falado isso sobre todo o capítulo até agora, porque a Bíblia inteira é uma coisa maravilhosa, mas para mim o evangelho segundo João é uma um passeio sensacional, porque a gente consegue ver aqui nesse evangelho como Jesus discipulou seus primeiros discípulos. E eu acho que isso é o plano dele para todas as gerações e para todos nós. Ele permitiu esse grupo vê-lo, ouvi-lo, receber o amor dele e depois eles começaram a amar ele, porque ele amou eles primeiro e a finalidade disso era para esse grupo viver Jesus. Literalmente viver a vida de Cristo para que outras pessoas pudessem também se tornar discípulos de Jesus. Vamos ler aqui a primeira parte de capítulo seis do evangelho segundo João e a gente vai ouvir, aprender uma lição do discipulado muito, muito importante nas nossas vidas. Se lembra que em capítulo cinco Jesus corou aquele homem paralisado e você se lembra que ele estava no conflito com autoridades religiosas. Agora ele está no meio da população em geral, o povo, ele está com seus discípulos, ele está se movimentando, fazendo milagres e ensinando e agora tem uma multidão que está chegando perto dele e a gente vê isso agora e aqui nesse trecho. Capítulos seis ao cinco, quer dizer, a gente vai, desculpa, eu estou aqui no capítulo errado, deixa eu ver, João capítulo seis. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberiades e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu, duzentos dinários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muito grama naquele lugar e todos se assentaram. Era um cerco de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria servir ao mundo, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo, rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui nesse trecho, Jesus está discipulando seus discípulos. Eles estão vendo Jesus, ouvindo Jesus e tentando aprender como é que ele vai viver e como é que eles deveriam viver, estão no processo do discipulado. E aqui, Jesus permite uma circunstância, ou talvez ele criou essa circunstância para colocar à prova a fé, pelo menos de Felipe, mas eu acho que para todos os discípulos, colocar à prova a fé. Um autor que tem me influenciado muito, chamado Oswald Chambers, que tem um devocional, tudo para ele, escreveu assim, Jesus, Deus orquestra as nossas circunstâncias para educar ou inspirar a nossa fé. Deus orquestra as nossas circunstâncias para educar ou inspirar a nossa fé. Será que o que vai acontecer com você hoje, nas suas circunstâncias, é uma aula de fé? uma aula orquestrada pelo próprio Jesus para instruir, educar e inspirar a sua fé. Qual foi a pergunta, por exemplo, aqui, nessa situação, cinco mil homens, somente homens, então eu acho que com as mulheres e as crianças, era uma multidão. E esse grupo pequeno de Jesus, de doze discípulos e outras pessoas seguindo ele também, estava cercada por uma multidão que poderia ficar em qualquer momento fora de controle. E o fome dentro de pessoas faz pessoas ficar, às vezes, violentas e começar a cobrar soluções pela força. E certamente o cenário aqui, cercando Jesus, criou esse momento. E quando Jesus pergunta para os seus discípulos, o que vamos fazer? Esse grupo já tinha visto milagres, já tinha visto Cristo curar pessoas e trazer de volta da morte, e muitas outras coisas. Então, esse grupo já tinha memórias e experiências profundas com Jesus. Mas é interessante que, quando ele levanta a pergunta, o que vamos fazer? ninguém falou, nós temos o Senhor, o Senhor é o recurso, o Senhor é a solução, o Senhor é a graça, o Senhor é a vida, o Senhor é a verdade. Eles voltaram para o modo humano, o que nós vamos fazer? Jesus nunca andou nesse modo, o que é que eu vou fazer sozinho? Ele mesmo falou, as obras não são minhas, as obras são do meu Pai. As palavras não são minhas, as palavras são do meu Pai. Quando você vê Jesus, você está vendo alguém que achou 100% da sua suficiência e recurso para ele ser o que ele tinha que ser e fazer o que ele tinha que fazer, ele nunca duvidou que o recurso era a vontade do seu Pai. Então, Jesus viveu perante seus discípulos 100% convicto que o Pai daria condições diárias, momento a momento, todo dia, para Jesus ser Jesus. E ser Jesus seria ser generoso e ser a verdade. E Jesus é uma manifestação diária da vontade do Pai. Então, Jesus estava completamente unido com seu Pai. Agora, quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, de onde a gente vai arrumar pão ou alguma comida para essa turma, eles voltaram imediatamente para o mundo visível. mas o mundo visível, segundo as escrituras, é passageira. Aquilo que não se vê, que é permanente. Então, talvez hoje, Deus vai orquestrar, ou Jesus vai orquestrar na sua vida, circunstâncias que vão levantar essa pergunta. Jesus é suficiente para eu ser e fazer o que eu preciso ser e fazer hoje? Uma outra maneira de pensar, Jesus vai ser em mim e através de mim a fonte de tudo que eu preciso para glorificar a Deus, fazer Deus visível e acessível nas minhas circunstâncias. Será que Jesus é suficiente? Na minha experiência como discípulo e também como pastor, eu tenho visto que a igreja e eu conheço melhor a igreja evangélica nas suas manifestações e especificamente a igreja batista, nós temos essa tendência de criar o que eu chamo de Jesus plus ou Jesus mais alguma coisa. A gente não vive Jesus como sendo a solução, a fonte, a luz. A gente sempre está misturando o visível e Jesus. em vez de ver Jesus, ouvir Jesus, deixar Jesus amar a gente e a gente amar ele de volta, a gente não vive Jesus, a gente vive Jesus mais algumas coisas. Mas o apóstolo Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Será que hoje Deus vai orquestrar circunstâncias para você receber uma aula de fé? e essa aula está dando oportunidade para você dizer Jesus é perfeitamente suficiente para eu ser e fazer o que Deus quer que eu seja e faça hoje. Um dia de cada vez. Isso é discipulado. e quando Jesus é a sua suficiência, então o fluir do amor é contínuo. Quando você crê que Jesus é suficiente para você ser e fazer o que Deus quer que você seja e faça, você está no fluir do amor de Deus. Presta muita atenção hoje nas circunstâncias que vão cercar você. E lembre-se, é uma aula de fé. é uma aula de esperança, é uma aula de amor. E o professor é Jesus pelo poder do Espírito Santo na sua vida para conectar você com a vontade do Pai. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, amanhã a gente vai andar mais aqui em capítulo 6 do Evangelho segundo João. Deus te abençoe.